Não vou, chegou, chegou, faz-me embargar, pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar Mas é, é, o meu castigo, brindou o teu filho, sem todo o meu, eu festejando o teu sofrer Você pagou com traição, a quem sempre me deu amor, você pagou com traição, a quem sempre me deu amor Mas chora, chora, não vou brigar, chegou a hora, faz-me embargar, pode chorar, pode chorar Mas é, é, o meu castigo, brindou o teu filho, sem todo o meu, eu festejando o teu sofrer Você pagou com traição, a quem sempre me deu amor, você pagou com traição, a quem sempre me deu amor Lá, 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 Você pagou a própria lição Aquece o meu plano O coisinha tão bonitinha do pai 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 A moza também goza Que só me deixa frosa Que só me deixa frosa Pedi pra palestra e vou chamar de palestra.